Aniversário do nosso Coringão, 113 anos. Cara, você vestir essa camisa, jogar na Neoquímica Arena, ter vestido a segunda pele é algo inexplicável. E o detalhe, reviver o momento de 2000 que foi antológico, memorável, sensacional. Você vai filmar ou jogar? Oi? Não, isso aqui é só o aquecimento. Vou jogar, não vou filmar porra nenhuma. É que isso! Vou jogar, Cassi. Vai lá, vai lá.